Ele está aqui dizendo, eu estou aqui meu filho, eu estou aqui pra te atender Ele está aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui pra te atender Ele está aqui conosco, eu estou aqui pra te atender Ele está aqui conosco, eu estou aqui Ele está aqui ain't here, o que em papel te acorda Ele está que eu estou aqui, Jesus Ele quem diz que é a boca Ele quem diz que é a boca Ele quem Señor se бол'. Mas amor pra Jesus Sopra bem, sobre este jardim, agora Vamo olhar feliz a calma nesta manhã Beba, 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 beba E a volta que ele vai me enxergar Ele é seu, meu, 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 meu Sobre a gente eu canto Por tu arte, meu, meu, meu Só pra te adorar, Pai E assim que vem verdade Só pra te salvar, meu, Pai Por tu arte, meu, 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 meu Eu sou de ele sonhar A morena da tua boca E te graziu, meu Deus aí Me encha, me encha, me encha, me encha Como uma coça O Senhor não corre em desviar Acesse o nosso Como oficiar ao время né o estado o o o Aí que se mandaatu por tu raça De rabo Tem que vou Вас handed 거란 3 aos que curaram Saça dez ch�� mais reira Seu jone-ertos dá vocês o amanhã Falta yes занимada grais Essa que o avanço final vai levar Pai as Chanra dos clo skill milk A chanamí-la desinzuma Amém. Amém.